Eita menino, vai começar a putaria no rei, esse é o calvóio da pisadinha menino, chama o rei, castra, oi Calvóio da pisadinha Segura menino, horas vão pra Débora, Robert, diretamente, campina, clara, paraíso, filha, clara, tal Avisa pras meninas que eu acabei de chegar, tô aqui no camarote curtindo o batidão O padinho de cerveja, se não fica maluca, estão me chamando de bovinha de açúcar Olha que avisa pras meninas que eu acabei de chegar, tô aqui no camarote curtindo o batidão O padinho de cerveja, se não fica maluca, estão me chamando de bovinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou, bovinha de açúcar, eu tô beijando a boca, se não fica maluca O padinho de cerveja pra gente comemorar, bovinha de açúcar, se acabando de chegar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Tô beijando a boca, não fica maluco Com balde de cerveja, parmete, vou embora Boquinha de açúcar que acabo de chegar Camarão e salem, menino Bora, Camarão, que não vai ser Vamos subir Tô aqui no camarote, curtindo o batidão Com balde de cerveja, assim não fica maluco Tô me chamando de boquinha de açúcar Tô aqui no camarote, curtindo o batidão Com balde de cerveja, assim não fica maluco Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Eu tô beijando a boca, me não fica maluco Um balde de cerveja, faz medo, comemora Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Agora sou, agora sou, um pouquinho de açúcar Eu tô beijando a boca, me não fica maluco Um balde de cerveja, faz medo, comemora Um pouquinho de açúcar que acabou de chegar Calma seu bebê Seu patrão é Ginaldo Bata a mangueira, sente uma menina Com aquele abraço que eu tô me ouvindo de trás Olha o swing Viva mais sucesso aí Olha o swing Bata a mangueira, seu bebê Calma ele a pisadinho Calma ele a pisadinho Já gastei cinco mil, cartão tá no pente Pesino, cara louco, banhando diferente Carro estacionado, botão de ando a pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu maridão O clima aqui tá quente e elas são Silicone, eu passo de camaro Elas me dão meu nome de camaro É tudo esse Ferrari, eu sou padrão Eu chego na balada e sou o rei da tentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila O litro de uísque, as menina pira Pira, 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 pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Cortando o paredão, pina o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Cortando o paredão, pina o bumbum e mexe Já gastei cinco mil, o cartão tá no vento Desci no cara louco, banhando diferente Carro está sem o nada, botou de alta pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu baredão O clima aqui tá quente e elas são Silicone, eu passo de camaro Elas me dão meu nome de camaro Pera, pira, 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 pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Cortando o paredão, pina o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Cortando o paredão, pina o bumbum e mexe Puxa, meu gaibe Olha o suíne, olha a batalha do seu menino Esse é o calvão da pisadinha do fim Diretamente de Pernambuco Para os estúdios, esse eu recomendo Puxa, meu raquete Ai, me joga, menino Calvão da pisadinha Tem um perdido na minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular, pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova, sem o perfume importado Eu sanguei a bebida, no porta-malas do meu carro Era tudo perfeito, meu sapatinho daquele jeito Estava tudo programado, e pra ela não descobrir Ela desconfiada, e começou a me seguir E me pegou no flagra, aí deu, aí deu E deu P.O. pra mim, ela me pegou no flagra com a família e a Carol Deu P.O., deu P.O. E vai denunciar que as duas são menores Deu P.O., deu P.O. Ela me pegou no flagra com a família e a Carol Deu P.O., deu P.O. E vai denunciar que as duas são menores Deu P.O., deu P.O. Venho perto da minha mina, ela não pode descobrir Eu desliguei meu celular, pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova, e um perfume importado Escondi a bebida, no porta-malas do meu carro Era tudo perfeito, meu sapatinho daquele jeito Estava tudo programado, e pra ela não descobrir Ela desconfiada, e começou a me seguir E me pegou no flagra, aí deu, aí deu E deu P.O. pra mim Ela me pegou no flagra com a família e a Carol Deu P.O., deu P.O. E vai denunciar que as duas são menores Deu P.O., deu P.O. Ela me pegou no flagra com a família e a Carol Deu P.O., deu P.O. E vai denunciar que as duas são menores Deu P.O., deu P.O. Seu menino é no juízo Esse é o calvão de avisar de menino Diretamente de Trilha do Pernambuco Telefone para contato 911-8974 É o telefone do C.O. Tá vendo ali passeio Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha E se organizar Todo mundo pega Vai naquela ali Que eu vou nessa rica Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Chama menino É sucesso menino É pra tocar nos paredões Calcói da pisadinha Calcói da pisadinha Tá vendo ali passeio Duas gatinhas Já tô imaginando Vai rolar uma festinha E se organizar Todo mundo pega Vai naquela ali Que eu vou nessa rica Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Eu pego ela e tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Porca é seu menino Simbora firme Do gás Eu pego ela e tu Eu pego ela e tu Irmão de farra É nóis Poxa meu raquete Simbora Manoel Dias Seu patrão Calcone da pisadinha Você morava no meu coração O tempo todo achava Estar em suas mãos Pra entrar e sair Quando quiser E fazer o que quer e vinha Você foi despejado Do meu coração E vai morar no pé Da dança Você foi Na minha vida A pior Piquenina Você foi Na minha vida A pior Piquenina Você morava no meu coração O tempo todo achava Estar em suas mãos Pra entrar e sair Quando quiser E fazer o que quer e vinha Você foi despejado Do meu coração E vai morar no meu coração Da descenção Você foi Na minha vida A pior Piquenina Você foi Na minha vida A pior Piquenina 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 Vem loirinha Vem dançar a noite inteira Com o som da pisadinha E galera Olha que chegou A voz da pisadinha O suringado O soror Vem moreninha Vem loirinha Vem dançar a noite inteira Com o som da pisadinha Pra tocar os paredão A galera A galera tá dançando Dá um grito e sai do chão Pra tocar os paredão Tocar os paredão A galera tá dançando Dá um grito e sai do chão A morena tá quebrando Lourinha rebolando A voz da pisadinha O suringado tá tocando A morena tá quebrando Lourinha rebolando A voz da pisadinha O suringado tá tocando Puxa meu gaitê Mas olha aí você Não fica aí parado Junte-se a nós E faz o rebolado Mas olha aí você Não fica aí parado Junte-se a nós E faz o rebolado Olha que quebra Que quebra Vem minha lourinha Dançando e rebolando Com o som da pisadinha Olha que quebra Que quebra Vem minha lourinha Dançando e rebolando Com o som da pisadinha E galera Olha que chegou A voz da pisadinha O suringado estourou Vem minha lourinha Vem minha lourinha Vem dançar a noite inteira Com o som da pisadinha Porque seu menino Olha o suring É pra jogar o salidão Professor Darizão Aquele abraço Vamos ouvir o churado Padrão Vem minha lourinha Vem minha lourinha Vem minha lourinha Vive mais sucesso Você domina Você domina mais meus pensamentos E liga em uma flor Com a suora Com o portão Eu quero ver Se você só diz que não A gente não se tem Não se fala mais É só um alô E tchau, bye, bye Chama meu fim Olha o sol Quero ver se você só diz que não A gente não se tem Não se fala mais É só um alô E tchau, bye, bye E se chora, coração Chora por você Vira de amor quando eu te ver E chora, coração Chora por você Vira, mas só para de bater Mas isso é amor Que eu sinto em mim Estou de conversando Não estou mexendo Esse nosso amor Não vai ter fim Aceita meu pedido E volta para mim E se chora, coração Chora por você Vira de amor quando eu te ver E chora, coração Chora por você Vira, mas só para de bater E chama-me destruir Embora, joarei Um espaço livre E me desagrena, amor Parei tão em mim Que eu sinto em mim Você tá todo azul O sol virou canóis Espera por você Para ouvir a sua voz Todo dia, toda hora E a todo momento Você domina mais os pensamentos Te liga e manda Por espaço horas no cordão Eu quero ver se você só diz que não A gente não se tem Não se fala mais É só um alô E tchau, bye, bye E se chora, coração Chora por você Vira de amor quando eu te ver E se chora, coração Chora por você Vira, mas só para de bater Mas isso é amor Que eu sinto em mim Estou de conversando Não estou de fim Esse nosso amor Não vai ter fim Aceita meu pedido E volta para mim E se chora, coração Chora por você Vira de amor quando eu te ver Chora coração Chora por você Vira, mas só para de bater Chama meu ganheiro Pra empresária forte É nossa aí menino É pra Robert Então vou ministrar Vamos subir Essa é moral Eita menino Rodão, teto solar E ar-condicionado Aonde quer que eu vá Tem uma mina do meu lado Olha que eu solto com o cadão A mina desce até o chão O whisky, red, e blue Tequila com limão Red, lembo e cerveja Já só bote na mesa Porque eu quero ver Essa sovinha, beijo Puxa, menino Olha que desce, desce Sobe, sobe A boy da pisadinha Mulherada se sacoda Olha que desce, desce Sobe, sobe A boy da pisadinha Mulherada se sacoda Olha que desce, desce Sobe, sobe A boy da pisadinha Mulherada se sacoda Puxa, menino Olha que eu ando O meu cadete, a mar de cento horas O meu caramba é turbinado, também é rebaixado Rodão, teto, solado e ar-condicionado Olha que onde quer que eu vá, tem uma mina do meu lado Olha que eu solto o pancadão, a mina desce até o chão O uísque reto, tequila com limão É do leigo e cerveja, é só um bote na mesa Porque eu quero ver, as novinhas Olha que desce, desce, sobe, sobe A mão de a pisadinha, mulherado, se sacoda Olha que desce, desce, sobe, sobe A mão de a pisadinha, mulherado, se sacoda Olha que desce, desce, sobe, sobe A mão de a pisadinha, mulherado, se sacoda Olha o swing, esse é o papo de a pisadinha, faz a gente perequilí Calcói na pisadinha Foi o meu pai que me quis assim Mesmo até lá, raparigueria A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Mesmo até lá, raparigueria A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a série no dia No meio da putarinha o avó estourou Todo arrumado, só faz toque do meu lado Sou barqueira formado Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho do doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Puxa no serinho Foi o meu pai que me quis assim Fiz matelar, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Fiz matelar, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede Noite e dia no meio da putaria Com a voz estourou Toda arrumada, só passada do meu lado Sou vaqueira famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Só conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Só conhecido como filho de papazinho Poxa meu gaiteiro Janta sem teclas e sem moral Ano sim Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 Seu ego violiu o doutorzinho Alô pra mim, tô com medo Alô pra mim, passou провер boas Alan sabe o doutorzinho O que vai ser de mim, eu vou morrer de saudade Pela que se é que não, vou morar nesse bar Até curar meu coração, sou dono do bar Traz mais um aí, se ela não voltar O que vai ser de mim, eu vou morrer de saudade Pela que se é que não, vou morar nesse bar Até curar meu coração Puxa meu rock, olha o sorrinho Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou A voz da pisadinha é doido pra fazer amor Puxa meu rock, olha o sorrinho Puxa meu rock, olha o sorrinho É pra tocar no esparelão Cowboy da pisadinha Chegou, 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 chegou Cowboy da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Cowboy da pisadinha é doido pra fazer amor Peguei uma morena, peguei uma lourinha Descei a noite inteira no passo da pisadinha Peguei uma morena, peguei uma lourinha Descei a noite inteira no passo da pisadinha O sorrinho é muito bom Senti a pressão, a galera está dançando com o som do paredão O sorrinho é muito bom Senti a pressão, a galera está dançando com o som do paredão Onde a João Carlos nos teclados, coloca no sorrinho Faz o som da sanfoninha pra ninguém ficar parado João Carlos nos teclados, coloca no sorrinho Faz o som da sanfoninha pra ninguém ficar parado Poxa meu gaiteiro Oh oh, olha o sorrinho E vem a morena, vem a dançar Cowboy da pisadinha é doido pra fazer amor E vem a morena, vem a dançar Cowboy da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Cowboy da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Cowboy da pisadinha é doido pra fazer amor E vem a morena, vem a dançar Cowboy da pisadinha tá botando pra quebrar E vem a morena, vem a dançar Cowboy da pisadinha tá botando pra quebrar Olha João Carlos nos teclados, coloca no sorrinho Faz o som da sanfoninha pra ninguém ficar parado Jou Carlos nos teclados, coloca no sorrinho Faz o som da sanfoninha pra ninguém ficar parado Porque seu menino E vem a morena, vem a dançar Cowboy da pisadinha tá botando pra quebrar Chegou, 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 chegou Cowboy da pisadinha é doido pra fazer amor Chegou, 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 chegou Cowboy da pisadinha é doido pra fazer amor Puxa no sorrinho Bapeiro campeão, bapeiro campeão Quando chega na faixa derruba dois no chão Bapeiro campeão, bapeiro campeão Quando chega na faixa derruba dois no chão Eu pego na faixa da mulherado se agita e pra todo lado Só tem mulher bonita, a galera está no santo, com o som do paredão Eu pego na faixa da mulherado se agita e pra todo lado O meu cavalo, meu arrei, meu jubão Eu sou bom no cavalo e já derruba dois no chão E a galera grita, olha o vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa derruba dois no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa derruba dois no chão Ele nunca perdeu pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pinta sempre é o mais livreiro Ele nunca perdeu pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pinta sempre é o mais livreiro Olha o vaqueiro que é vaqueiro Tem que ser livreiro, a mulherado se amarra na pegada do vaqueiro Olha o vaqueiro que é vaqueiro Tem que ser livreiro, a mulherado fica doida na pegada do vaqueiro Quando chega na vaqueiro Quando chega na vaqueijada a mulherado se agita E pra todo lado só tem mulher bonita A galera está dançando com o som do paredão Eu pego meu cavalo, meu arrei, meu jubão Eu subo no cavalo e já derruba dois no chão E a galera grita, olha o vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa derruba dois no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa derruba dois no chão Ele nunca perdeu pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pinta sempre é o mais livreiro Ele nunca perdeu pra nenhum outro vaqueiro E quando entra na pinta sempre é o mais livreiro Olha o vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa derruba dois no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Quando chega na faixa derruba a cor do chão Olha o swing, é o calma ainda pisar de mim